Bora, bota aí, mano, cara. Deixa eu parar, bota aí de morrer, Will. Vai, velho, vai, velho, velho! Boa, bota aí, velho, velho, velho! Boa, resposta! Isso aí, boa! Música Isso aqui, olha, Eu vou fazer o sparring, eu quero... Bele, tu hoje vai fazer três runes com o Will lá em cima. Tá? Os demais aqui embaixo... Se tu ver a minha, ela tá até molhada aqui, esqueci. Meu Deus, olha o que era aqui. Não tem uma sobrana aí, Will. Não tem uma atadura sobrana aí. Fechou lá, Will, aquela? Fechou. Fechou. Tô lá na Corner hoje pra fazer as fotos já. Viram os exames. Tem que ter exames. Não, acho que esse aí não é pelo ACAB, né? Só os que é pelo ACAB e MMA que tem que fazer aquele ressonância e coisas aradas. Clam. Clam Fight. Um evento top no Rio. Vai ter as lutas de boxe. 14 de outubro. Mandei uma mensagem pro meu pai. Vamos organizar, vamos pra aí a troca toda. Vai ser altos, altos. Top, top, top. 14 de outubro. Não, lá no Rio. Lá no Rio. Aham. Tô cantando comigo, Willian. O Rio de Janeiro continua lindo. Olha, o bagulho ali. Seis lutas de boxe, uma de Thai. Não, seis de MMA, cinco de boxe e uma de Thai. Daí vai ser no ringue. Ah, vai ser no ringue. Ah, vai ser no ringue. Aham. Raiz. Tu gosta? Não te faz. Não, cara. Bad Boys. Meu. 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 Meu amigo. Néa vence lá. Mãe né cebara. Sei lá. Nem batalhar o nome é. Joy input. Wc, eu acho. Joy. Wvc, idá. vai pulet tokens? Pode pendur. A mobilidade, né? Tem que ameaçar a máquina, deixar ele certo, tá chutando em primeiro, ele tá só te esperando, ele sabe a vida em primeira, pô. Deixa a perna pra ele. Deixa a perna pra ele. Faz ele fazer bastante força. Usa o teu peso. Bora fazer isso. E ó, nada de passar batom nele não. Fala doido já. Bora. Bora. Ameaça mais, ameaça mais, deixa ele mais inseto do que vem. Trabalha a ameaça e já não espera a reação, já tem que saber que é a reação dele. Bora dele, bora dele, bora dele, vamo. Porrada dele, vai. Lembra que eu te falei que tu é peso pesado, mas tu é um peso pesado habilidoso. Tu não pode deixar ele te tocar, tu parado. Reaja ele, é de luvinha, porra. Isso. Isso. Pega ele. Bora, viu? Pega esse chute na coxa de primeira aí. Bora. Dois. Ache o time, dois. Tão espaçando batom, mano. Tão espaçando batom. Bora. Vamo. Vai, não passa batom nele não, meu irmão. Vamo. Bora despegar, vai. Isso. Bora, forçado. Vamo, vamo, tá? Vamo. Vem, segura. Vem, segura. Vem, segura. Vamo. Quero que o por cima dele eu amassando ele no ground empalda. Dois minutos, hein? Joga, 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 pô. Joga, joga, joga. Tem que jogar, tem que jogar. Vem pro single, vem pro single. Juta o joelho dele, juta o joelho um do outro. Vem pro single. Isso, vai. Puxa o single. Pra dentro do rig, tirando pra dentro do rig. Vem, vem. Vem. Cuidado com as costas na parede não, mano. Boa, boa. 25 segundos. Cansou, Lelie? Cansou, Lelie? Cansou ele, as costas de dar pro atarco, Lelie? Aê, pra calo, vem cá. Vem cá. Viu? Tá deixando ele encurtar sem ameaça nenhuma Tu tá aceitando a média distância com um cara desse tamanho Eu quero tu da longa ou tu derruba Ou tu clincha, tu tá aceitando uma trocação que não tem que aceitar Ah, vamos botar essa mão nele, porra Vamos parar de botar a mão de veludo Bora Boa posição, bora Lele Lele Forrada, meu irmão Bora, bora, bora Boa Bora, bora, bora Bora, bora Vem lá, não Bora, joguei que morreu Bora, joguei que morreu Bora, joguei que morreu, vamo Bora, vamo, sai da mão Vai Bora, bora Ameaça mais Ameaça 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 Se não vai derrubar Se não vai derrubar, não fica nessa punheta do caralho Vai Vai Calma Calma, calma Calma, calma Ameaça 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 Parou, partiu, vai na base Mais Ai Nós Não deixa o velho! Parafuso aí no chão agora, para dentro, Henrique! Isso, cara! Cuidado das costas! Cuidado das costas! Eita, mas aí não! A sua condição prepara, a sua condição prepara, a mão piando e o seu preparo, velho! Eu quero ameaçando e quando vai, bota uma sequência nele, cara! Tá batendo! Tá querendo bater pro dado nele, porra! Chega batendo, mano! Da longa pra puta! Chega batendo! Vai ficar tampando com cara de 100kg, porra! Ah, ele aliviou por quê? Não, ele viu! Os dois estão se aliviando demais, mano! Bora! Porra, velho! Pega aí! Ponte o braço! Ponte o braço! Não põe mão por cima de cabeça, não! Vai, vai! Se não der um lado, é no outro! Vai empurrando a cara dele! Ali mesmo! Ali mesmo! Põe o bunda pra trás! Bem pra trás! Banda bem pra trás! Fica aí! Fica aí que ele não tá mexendo! Põe o bunda pra trás, cara! Vai, vai! Vai! Mas acha o sprawl! Sempre o sprawl, sprawl! Cuidado agora! Cuidado! Passar agora! Vem direitinho! Mas esse jeito ele tá atrapalhando! Isso, isso! 100kg mesmo! 100kg! 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 Deu jeito de abraçar o pescoço! 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 Óbvio! Abraça a pé esquerda dele! Vai! Corre nas costas dele! Corre nas costas dele! Abraça ele pelas costas! Abraça ele pelas costas! Pelas costas! Isso! Põe um gancho! Põe um gancho! Põe um gancho! Já, Lelê! Põe um gancho! Isso! Agora vai tentando entrar o outro gancho aqui pela grave mesmo! Tem tempo, hein! Dá umas pancadas aí pra ele não ficar confortável! Ele não pode gostar! Isso! Põe peso nele! Põe peso nele! Abre bem! Baixa bem o quadril! Levanta a cabeça! Põe só o peso! Só o quadril em cima! Isso! Batendo! Bater! Finalizar aí! Vai finalizar aí! Faça o gancho de novo, Lelê! Faça esse gancho da sua frente de novo! Lá no meio das pernas dele! Lá no meio! Põe bem pro meio! Bem pro meio! Não aí! Lugueião! Aí! Isso! Agora solta o quadril em cima dele! Solta o quadril em cima dele! Solta o quadril! Solta o peso! Dois minutos! Tá bom? Afasta agora! Vamos mudar de jogo! Muda de jogo! Sai pra fora! Sai pra fora! Sai pra fora! Sai pra fora! Isso! Cuidado! E aí você perde com a luta! Bala! Cuidado esse bagão! Vai das costas! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Puxa de gancho! Puxa de gancho! Calma aí! Com calma! Tá pensando o que você vai fazer aí! Puxa de gancho! Puxa de gancho essa perna dele com a tua perna direita! Boa! 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 Boa resposta! Essa aí é boa! 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 Ele é bom! Fighter! Puxa de gancho esse polkusu. Não dá pra andar? Porta certeza, sha! Oitsa! Porra! Gosta para o tempo! Gosta para o tempo! B Somehow! Boa! Jesus! Valeu! Muito forte, mano! A gente treinou antes de chutar e já devolveu aqui rápido. Só que ele chutava no meu braço que não chegava antes. A gente vai ter que dar um passo antes dele chutar. Mas ele chutava alto. Tava muito alto ali. Tem que defender. É que eu fiz uma vez, eu fiz isso e eu caí dentro dele. Eu tomei um pietácio dentro da boca. Ele ta indo atrasado. Tem que chutar e antes do pé dele chegar atrás ele ta batendo. Se ele te chutar, ele voltou e titular ele vai te socar. O Brunel sabe qual é o treino com ele? É o teste psicológico. Tu aprendeu a dominar tua cabeça. Pra apanhar e ficar ali. Porra. Um cara desse tamanho chorando. Se eu fosse ele, eu fazia spazio com rinoceronte. Falei com meu pai pra agilizar a van, pra agilizar tudo lá pro Rio na luta do Willian. Pra me passar um valor ali. Meu coroa faz um valor mais barato que se o cara fosse pegar uma van de fora. Pra ir a tropa toda lá no evento do Rio. Cara, eu prefiro não. Eu não gosto de bonde e luta fora. Mas é a tropa né? Não gosto. Eu prefiro ir com o atleta sozinho. Briga né? Briga né? É como se fosse a provocadora. Eu sempre gostei de ir lutar fora. Eu sempre gostei de lutar fora justamente pela solitude. Saca? Tu fica sozinho. Tu e o teu treinador. E quem foi pra ajudar. Saca? E deu velho. Quando tu luta em casa, é família, é aluno, é amigo. Isso distor. Então se desprende disso velho. Faca? Na eslovaca tinha alguém junto contigo além de mim? Não. Não velho. É assim que tem que ser bicho. Aprende a lutar sozinho. Ó então ó. Porque quando tem mais gente é muita pressão. Cancela. Cancela. Já falei que o bairro não ia cancelar. Ah eu prefiro assim velho. Aguajão. Aguajão. Eu não gosto de... Aí quando tá ali em casa, aí beleza. A gente mostra a força da casa. Mas se não é meu irmão. Ah eu nem ligo. Eu gosto só de brigar. Só da porrada. Só da porrada. Só da porrada. Em casa é em casa. Tira porrada e bomba. Só me bota no trigo. Aí tem bicho. Vou chegar no rio. Meia dúzia. Muda. Deixa lá. Fica bonitinho. Quietinho. Sempre. Só... Eu e tu. E deu. Tchau. Tchau. Tchau.